Vou cortar ele, pinho, vou cortar ele... Chega, seu otário! Ah! Papai, manda, véi! Tá comigo... Foi mal, mora! Agora que eu vi que era a toa! Filha da mãe! Ó, tô na área, mora! Cadê tu, mora? Sobe na favela, mano! É tu, é tu, calma aí! Eu é aqui, pô! Aí, pô! Rapaziada, vou botar a minha no agora, a minha da Jamaica. Game cortar, eu já vou logo falando, mano. Vai dar ruim! O negócio vai ficar feio pro lado de Game Cortar aí, mano. Eu vou buscar em casa, mano. Ih, é! Felipe, Felipe, ó! Tô do seu lado! Tá pro meu negócio, calado! Ó, vou botar ali! Caraca! Já! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar! Ei, otário, ei, otário! Pega não! Ei! Peguei! 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 Peguei, peguei! Mérito meu, hein! Bravo! Tu corta, eu pego aqui, mano! Desceu na mão! Nossa! Desceu! Linha vermelha? Foi outra, papo! Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar! Vai cortando o carro pegando aqui, mano! Me pegou! Nossa! Felipe, pega a minha! Peguei, pega a minha, pega a minha! Peguei, peguei, peguei! Tá dando legal aqui, mano! Ô, Moraes, como é que eu faço pra fazer esse... Subir, ó! Felipe, a Rosinha! É tu? Não! Ô, moleque, como é que vai parar de escarrilhar, mano? Ô! Ah! Mano, não, 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 não! Menor, menor! Sai com essa linha azul, mano! Sai com essa chilena! Seu otário, seu babaca! Seu cachorro! Não, não é possível não, mano! O cara tá roubando aí, mano! Vou pegar, vou pegar! Peguei! Não! Devolva! Devolva, seu pau! Calma, BC! Aí, Felipe, vem, Felipe! É, os caras pulam! Não, tem como não, pô! Peguei ali! Peguei ali! Peguei ali! Felipe, não! Tem como... Amarelinha! Tem que deixar ela rodando, Felipe! Como assim rodando, mano? Eu também não sei muito soltar, mano, tá ligado? Eu só aperto e fico apertando o botão de atirar do mouse, porra! Burrice! Eu! Eu! Desci! Fita vela do... Não! Caraca! Eu tô invicto! Eu chego infeliciado! Paca! Não! Menor! 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 Devolve a minha pipa da jamaica, mano! Só isso que eu te peço, mano! Se tu não devolver, eu vou na tua casa te buscar, mano! Ai! Tá vendo que eu peguei aqui! Moraes, como é que eu peguei? Nossa! Peguei! Caraca! Eu peguei uma pipa nada a ver aqui, mano! Moraes, eu peguei uns borel de linha, mano! Incrível! Cheguei, mano! Cheguei! Cheguei! Cheguei por cima! Cheguei por cima, seu otário! Vapo! Vou aqui! Aqui! Amém! Já foi, meu parceiro! Bota outra! Bota no alto e me corta! Eu só pica! Ô, mano! E agora não é fácil pra comprar essas carretilhas na pesada aí de vocês aí, mano! Esses aros de fusca aí! É super, mano! Tem que subir o super! Pô, aí é osso, mano! Tô na pura, mano! Na linha branca, mano! Na linha de costura, velho! É... Fala! Tem tempo! Tô com muito stress aqui! Comprar de lâmpada florescente, filho! 20 conto! A dona Edna! Não acredita não, mano! Não acredito não! Comprar agora! Comprar agora! Comprar agora! Não, mano! Não, mano! Pra apurreta arrumar pra mim, mano! Arruma cinco conto aí, mano! Caraca! Lâmpada florescente! Serói de pó de ferro! E não! Vou logo falando aqui, ó! Se tiver alguém aí com linha Indonésia, vai dar ruim, mano! Eu vou buscar em casa, mano! Eu tô dizendo, mano! E vou dar um beijo, gente! Se não gostar, devolve! Ixi! Deus me livre! Tem que me encontrar! Tô com a linha amada! Eu tô ouvindo! Mano, eu tô com uma linha fuleiragem aqui, mano! Não existe isso não, mano! Alguém me arruma cinco reais aí, rapaziada! Vai comprar uma linha de pó de mica ali, pô! Me dá um real! Agora eu vou cortar na mão, mano! Filha da puta! Não, não, na moral, na moral, mano! Não, tua mãe é minha! Menor! Sério, não! Tua mãe é minha, menor! Tu não deixou nem botar a raia no ar, mano! Não, tem que ser isso não a ver! Não, eu não vou botar o ar pra ele amar o ar, mano! Sabudo! Não, não é possível! Não é possível! Não é possível! Não tá noelinha! Chava! Chava! Pouco! Só pra Daniela! Chava! Botei! Botei a minha! Só vim, mano! Só de vim, mano! Nossa Não, não, bicho Não, vem que eu tá de sacanagem Não, 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 não Peraí mais, peraí mais Isso não existe não, mano Vocês não sabem jogar Pronto Começou o campeonato, hein Vamos botar com esse cara aqui Vai dar merda isso Olha o cara da linha branca Vou botar ele aqui na mão, mano Olha só Vou botar ele bem aqui, ó Ele rola Tô fudido, tô fudido Ela tá muito longe Mano, vou perder minha linha toda, mano Ah, que é conta Mano Namorar, rebesei Namorar, rebesei Não, namorar, mano Não, tua mãe é minha, mano Isso é pra tu aprender Não, não, mano Perdi toda a minha linha, melhor Não, não, não Não tem jeito pra comprar mais, não, mano Eu não assumo esse BO Rapaziada da linha por aí Vem pra esquerda aqui pra nós disputar Pô, que essa galera não tá dando não Não chega na parte da placa aí, galera Rapaziada tá com as linhas coloridas aí Parecendo um crepúsculo aí Não tá dando não, mano Botei, botei a minha, rapaziada Só cola, só cola, mano FAPO Caraca Que barulho Que pariu Aqui, ó Mano, eu vou vender minhas pipas aqui, mano Tá só com uma, mano Quanto é que tá aqui? 25, mano, eu tô com quanta? Dinha de pó de ferro Pó de ferro, branca, azul, amarela, vermelha Desculpa aí Eita porra Moraes, cheguei de novo, Moraes Cadê tu, mano? Tá pra onde, mano? Tá pra onde, mano? Aqui, 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 mano Olha aqui, olha aqui, olha aqui Vou atar aqui pra cortar É soldado agora, se liga Lancei Caraca, perdi Vou atar aqui pra cortar É soldado agora, se liga Tô aí, não arrapaga Moraes, cheguei Tô aqui, mano Esse aqui? Vai ser ele mesmo, peraí Vai, vai Bota aí do meu lado Tô voltando, mano Tô voltando Tô voltando Cortou até eu, viado Tô cortou até eu, mano Cheguei, cheguei, não Não, melhor Tu não existe, não Tô na laxa, tô na laxa Tô voltando a minha aqui Otário da linha branca Subiu aqui Acho que ele vai ganhar, olha Cheguei, mano Cheguei Cheguei, a minha chegou, mano Tá no ar, mano Caraca, não Desculpa, mano Não, Moraes, não Bota aí, mano Mano, eu tô botando Os caras ratão cortando Tá dando tempo Nem botando no ar Tô só olhando Tô só olhando Tô só olhando Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô 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 Ah, mas esses caras não, não, é possível não, pô Eu não suporto mais A minha tá no ar, lá do jardim Doze segundos depois Eu vou brigar com esse cara aqui, mano Esse cara aqui eu consigo ganhar dele, mano Será? Nem pegou, mano Mas esse cara Mas não, não Papo reto, mano Não E CJ, na moral Tua mãe Não consegue, né? Tem uma no chão aqui Tando bobeira, mano Rapaziada, eu vou botar a rosinha no ar E quem cortar, mano A mãe é minha E aí, caralho Amém, amém Amém, amém Vai levar, monstro Cortei, cortei Seu otário Vem pegar na mão, seu otário Amém, amém Puxa, puxa, puxa Vai pegar na mão, vai pegar na mão Filha da puta Mano, não é possível Não acredito nisso Na moral, na moral Mano, mano Bota a outra Bota a outra O cara vem buscar na minha mão, mano Muita grana, viu, malandragem Não, vou botar a minha aqui na moralzinha Não quero ficar com ninguém, não Ai, largada, toma Caraca 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 Que porra é essa, mano? Olha, acabei de ter uma ideia genial aqui, mora Vou comprar logo ali em Indonésia aqui, mano Vou vender essas peipas tudinho Vou ficar só pegando peipa aqui agora O tanto que tá indo pra ali, mano Olha lá Mentiu, mentiu, mano Aqui, embolando Olha lá Caramba Tá na mão Vender ali, vou comprar Tô pegando peipa aqui, mano Vai de boa, é mesmo Vem aqui Tô pegando aqui, pô Tá dando bobeira aqui, eu tô pegando aqui, pô Vou vender, menina Vou chegar aí agora em diabrada Que agora eu vou pegar a maior link de ver, mano Vendei, vendei Cadê meu dinheiro, cadê meu dinheiro Vinte e se... Mano Não falta pegar muita pipa, meu Deus do céu Moral, tem vinte contas não presta aí não, moral Qual foi melhor? Qual foi? Não, vai pegar minha pipa Vai pegar minha Tá maluco Vou botar no ar Vou botar no ar Vai começar, vou botar a minha no ar Eu não quero conversa não, mano Quero nem saber Voltei Rabelosa, rabeta, rabetosa ou não Chicote, zoncerol Impressionante, viu Vou cortar ele, pinho Vou cortar ele Chega, seu otário Caramba, tem medo Papai, manda, véi Foi mal, mora Agora que eu vi que era to... Eu peguei um pedaço dentro dos caras e amarrei ali na minha, pô, emendei na minha Vagabundo Um monte de pipa caindo ali, minha, tudo minha Ai, papai Que delícia Moraes, Moraes, vamos comprar a pipa do Flamengo aqui, melhor Vamos botar pra fuzer agora, mano Não, a Tia não vai entender nada Chega com 40 conto agora e compra a chilena, mano Dá até um arrepio Pra comprar a linha 6 ali seria bom, hein, mano Realmente Caramba, assim que dá, mano Colocada em azul Cadê tu? Só pra lá, só pra lá, gente, pra lá, gente Vem cá, vem cá, vem cá Não, não, não Segue, segue Agora já tem uns esquemas, agora já tem uns esquemas Impossível, a gente perder agora, só vem Quero só ver Não, mentira Não, cara Pô, no Moraes, tá fazendo o quê? Chega em mim, só vai dar a gente aqui Vai todo mundo perto Ah, já cortei Opa Sai do meu, seu otário Não é possi... O cara apareceu na minha frente aí, mora Levou... Ah Nessa porra Cheguei, vou por baixo aqui, ó Oh, 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 oh Mano, não, mora, esse cara não tá puro, não, mano Ele não tá puro, não, ele não tá puro, não Vai tomar no seu c... seu otário É possível... não, não é possível, não Sai do meu, moleque do carro Não, mano, não é possível, não, mano Não Pelo amor de Deus, cara Mano, eu tô aqui soltando minha pipa, na moral, mano Aparece um moleque na minha cara, mano Ele bota a cara todinho Mano, parece que é me beijar, mano Aí eu pego a porra da pipa, mano Botei a minha da Suécia, hein, rapaziada Se cortar, já sabe, né Pô, aí é esse culacho, ah Porra, deixou nem eu pensar, mano Cadê tu, mora, cadê tu, mora Tô do lado da placa, lá do direito da placa Pô, vem cá, cortaram o outro Não, não, mano Você já tá do creme Pô, esse já tá do creme Tá do creme, esse otário, mano Dando gás aí, mano Sai daqui E aí, seu otário Qual foi? Perdeu, mano Eu tô aqui Em cima aqui, mano Tava atrapalhando o CJ do creme Que esse otário Fica ganhando campeonato aí na nossa frente Ele já tá chegando aqui Morais, morais, não adianta não Mano, eu comprei a melhor link de mim, mano Vem cá, vem cá, vem cá Isso aqui é lado esquerdo, né, morais Tu é bicho, né, mano Não, agora eu fui pra cá Bom, agora eu fui pra cá Agora eu fui, vai, joga mal Aí, coloquei a pequena, hein Aquela só pra fazer a diferenciada Olha só Mais uma vez, olha lá Caraca, mano Tô muito ruim, morais Não, papai, tô muito ruim, mano Tô cansado, velho Meu Deus do céu O Felipe me cortou, mano Eu vou descarar, mano Agora, agora, agora Retão, 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 Felipe Retão, retão, retão Foco, rouco, 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 rouco Aquela, aquela, lá FAPO 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 Bota a outra, mano Bota a outra, bota a outra Caralho, não FAPO 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 Não, não, não Não é possível, não Não é possível isso Pode mandar, rapaz Lança, chega Vem, vem Na mão, vai, mano Tira aí, porra Tira Tira essa porra, ei Eu vou pegar É, não, é minha Vem, morais, morais Vem a linha, morais Vem a linha, vem a linha, mano Eu quero lá saber Mano, deixei de linha Caraca, morais Não, morais, não Solta com essa linha, morais Vem com ela, vem com ela Vai, perdeu Peguei Não, papo, é Uh, nem pra te cortar isso, tá Não, não corta aí, rapaz Não, qual foi, qual foi Não, qual foi Não, isso é sacanagem Acabou, porra